Eu sou Fernanda Marques, arquiteta, responsável pela decoração do empreendimento Parque Viu da Marquise. Aqui toda a equipe de projetistas se dedicou ao máximo para a gente tomar conta de cada detalhe, para transformar este projeto em algo assim icônico na cidade de São Paulo. Para as áreas comuns a gente quis trazer uma atmosfera de casa mesmo, de complemento dos apartamentos. Então a gente tem um salão de festas muito amplo, espaço gourmet, a gente tem espaço de lounge com televisão, a gente tem espaço de mesinhas. A sala de ginástica também é um ponto muito forte porque ela é ampla, cheia de equipamentos e faltou eu dizer aqui que essas áreas comuns todas são cercadas por jardins. Todos esses detalhes foram pensados com muito carinho para transformar o Parque Viu no grande lançamento de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto